Vou fazer um vídeozinho da pessoa aqui arrumando a Nintendo Switch. Ela vai encostar já já, vocês vão ter uma noção do tamanho. Olha só que pequenininho na mão dela. Olha que ela já é, o japonês já é pequeno, né? Então a mão ainda parece maior, o negócio parece maior comparado a mão, mas é muito pequeno, ó. Parece bem confortável e não complicado de carregar. Realmente eu acho que eles fizeram um trabalho bem legal aqui. Muito legal, parece mesmo. Olha a interface aqui dentro. O Nintendo Switch, quando você troca da tela para a televisão. Parece mesmo um pouco do tamanho de um PSP, talvez, ou não. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal.